Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Casal Nascimento Oficial, pessoal, isso mesmo. Eu já gravei um vídeo deles há bastante tempo. No finalzinho desse vídeo eu deixo lá no card pra vocês assistirem e comparar o primeiro vídeo. Pessoal, é muito bom esse canal, que já acompanho há algum tempo na minha página, no meu perfil pessoal, na minha televisão. Eles fazem o mesmo trabalho que o Corbute, tá? Então já são dois canais bem legais que eu acompanho. Pessoal, bora lá, vamos ver aqui, dar uma atualizada em 2023 e ver quanto eles estão faturando com esse tipo de conteúdo. Um conteúdo bem raro no Brasil, com certeza bem valorizado. Então vamos lá. Eles devem ter bastante visualização. 758 mil visualizações. Aqui eu tô vendo que eles têm 222 milhões de visualizações até hoje com o YouTube. E eu acho que eu falei errado aqui, né? 758 mil inscritos com o YouTube. Nos vídeos, 42 mil visualizações no último vídeo, que foi há 19 horas. O mais popular tem aí um ano com 2 milhões e meio de visualizações. Nas estatísticas, 756 vídeos postados, 93 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. Olha isso, pessoal. A canal cresceu muito nos últimos 30 dias. Quase 100 mil inscritos no mês. 38 milhões e 550 mil visualizações. Vai dar uma grana muito boa pra eles. Pessoal, eu vou fazer a conta igualzinho que o YouTube faz pra pagar qualquer criador de conteúdo. Tá? Aqui dentro da plataforma. Lembrando que eu tenho três canais monetizados. Vou jogar esse valor lá dentro da calculadora e vamos ver quanto que vai dar. E fazer o cálculo igualzinho que o YouTube faz. Trinta e oito milhões e 550 mil. Trinta e oito milhões e 550 mil. Primeira coisa, pessoal. Vou dividir isso aqui por mil. Tá? Que é o que o YouTube faz. Por que ele divide por mil? Porque ele trabalha com uma métrica que paga a cada mil visualizações um certo valor. Esse valor que ele paga a cada mil visualizações é chamado de RPM. Tá? Receita por mil. Então a primeira coisa é dividir. Agora é a hora de multiplicar por esse valor do RPM. Como funciona? Pessoal, esse RPM ele é muito variável. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês quanto tal do meu canal. Lembrando que o meu canal dele pode estar tanto mais quanto menos. Tá? Não tem nada a ver com a quantidade de inscritos. E sim sobre o seu conteúdo. Quanto é valorizado pelos patrocinadores. E até mesmo pelo seu público. Tudo isso influencia em quanto você vai ganhar. Então beleza. Vou multiplicar então agora pelo RPM. Mostrando dentro do meu canal primeiro quanto estão ganhando de RPM. Antes de eu clicar aqui no meu estúdio pra mostrar pra vocês. Pessoal, já deixa aquele like. Canal nenhum gosta de mostrar o estúdio. Então como eu tô fazendo isso. Com certeza vale o like, tá? Se você também tem vontade de ganhar um dinheiro com o YouTube. Eu te indico, pessoal. Essa playlist aqui ó. De shorts. Que tem muitos shorts bons aqui com dicas. E nas minhas playlists aqui de vídeos longos. Também tem uma playlist que se chama Guia para Novos YouTubers. Com várias dicas. Inclusive de como eu monetizei meu canal em 25 dias. Como você faz pra usar o TubeBuddy. Pra poder te ajudar a monetizar mais rápido. Eu tenho várias dicas dessas aqui nessa playlist. Chama Guia para Novos YouTubers. Corre lá que você vai gostar. Vamos lá. Vou abrir meu estúdio. Tá? Dentro do estúdio eu vou em estatísticas. Depois de estatísticas eu vou em receita. Dessa aqui. Receita. Vou descer um pouquinho. E vem aqui ó. Performance do conteúdo. Que é onde fica quanto tá pagando pelos vídeos longos. Receita por mil. Tá me pagando 70 centavos de dólar. Que vai dar algo de 3,50 a 4 reais a cada mil visualizações. Voltando pra calculadora. 0,70 tá? Vou usar o do meu canal. Porque eu sei que é um valor que realmente o YouTube paga, né? Deu aí 26.985 dólares. Tá? Isso aqui é dólar ainda. O dólar tá 5,20. Então é só multiplicar. Vezes 5,20. Opa. Não faltou o ponto. Ponto. 20. Isso. Que vai dar aí 140 mil reais. 140.322. Só que isso aqui é o valor bruto. Eu preciso tirar os descontos. Como que eu faço pra tirar os descontos então? Eu vou multiplicar, pessoal. Por 0,65. Por quê? Eu tenho que tirar 35% de imposto. Vai sobrar 65% pra eles desse dinheiro. Por que é tão alto esse imposto, pessoal? Porque paga várias taxas em imposto. Começa lá nos Estados Unidos pagando uma taxa lá. Depois vem pro Brasil. Tem imposto de renda. Tem conversão de câmbio. Tem IOF. Então vai descontar quase 35% deles. Multiplicando aqui vai sobrar. 91.209 reais. É um valor muito bom, né? Quem dera, né? Imagina a gente ganhar 90 mil reais num mês. Esse aqui é o valor do último mês. Já tirando todos os descontos de impostos e taxas. Então aquilo ali é livre. Espero que você tenha gostado. Livre não, né, pessoal? Porque eles gastam muito, né? Olha aqui a produção do canal deles. Eles gastam com viagens, com comida, com conteúdo, com editores. Com várias coisas que com certeza eles gastam daqueles 90 mil ali, tá? Aquilo ali é o valor que sobrou pra eles. Mas ainda tem que tirar agora o que eles gastam com o canal. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante. Deixa aqui nos comentários qualquer dica de canal que você quiser ver por aqui. E claro, não esquece, na tela final vai ter três sugestões pra você. Assiste mais um. Muito obrigado. Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó. E já me segue nas minhas outras redes sociais. E também nos meus outros dois canais, hein. Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó. Playlists. E procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein. Direto eu tô atualizando ela. Então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó. Vai passando pra frente. Até chegar nessa aqui que tá escrito guia. Essa aqui, ó. Guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo. Desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. Onde eu indico, né, você abrir a conta do banco. Quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal. Desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui. E qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho